Muito bom dia senhoras e senhores, começando mais um TVC agora nesta quarta-feira, mais que especial para nós do grupo RCN de comunicação e é claro também para as lojas participantes desta promoção que fez história aqui em Três Lagoas. A Dona Maria Aparecida Cabanha Pereira já está chegando, inclusive estacionando o carro aqui na porta da Guará Renault, esta concessionária que está localizada na Avenida Ranufo Marques Leal, pertinho do Cristo. Antes da gente conversar lá com a Dona Maria, deixa eu aproveitar, né? Estou no meu terreno, estou me sentindo. Uma concessionária de carro, mostrar aqui o showroom, esse aqui é o Sandero, gente, pensa num carro econômico também que atende toda a família, então está aqui a sua disposição para você vir conhecer a Renault Guará, tomar um café aqui com os especialistas, conhecer esses veículos, lembrando que a Renault mudou a sua tecnologia, tem entregado produtos de altíssima qualidade. Eu já mostrei a Oroque, que é o meu xodó, que é o carro que eu curto muito esse tipo de carro, mas dá uma olhadinha nesse aqui, ó. Essa aqui é a Duster. Gente, que carrão, hein? Que serve! Então se você tem uma família aí um pouco maior e precisa de um carro maior, econômico, com toda a tecnologia, Renault Duster. Bom, já falei, mas nunca é tarde para você relembrar, a Avenida Hanofo Marques Leal, bem próximo do Cristo, está aqui a Guará Renault. E do meu lado, meu amigo Lucas Rafael, consultor especializado Renault. Bom, showroom completo, veículos que atendem desde empresários, família e, é claro, nosso carro Renault Kwid. Bom dia! Bom dia, pessoal! Bom, o nosso carro Renault Kwid, hoje o carro mais econômico do Brasil, vai te atender desde uma parte de economia, um lazer, um trabalho, tudo que você precisa. Um carro alto, seguro, completo. Temos ele aqui, o grande carro do sorteio. Não é à toa que o Grupo RCN escolheu o nosso veículo para poder fazer esse sorteio para vocês. Agora, Lucas, participar desta promoção que fez história, né, aqui em Três Lagos, também ajudou na hora de vender, já que você é um consultor técnico. Fala, ó, compra um carro, faz um test drive, você pode concorrer a um Renault Kwid? Exatamente! Nós aqui, além do sorteio do Grupo RCN, nós também estamos sorteando um Kwid 0KM. Apenas vindo aqui, fazendo um test drive na nossa concessionária, você já participa. Ou então, na compra do seu veículo, a cada 10 mil, no valor da compra, você já ganha um cupom a mais para poder participar. Que bacana! Pois é, essa promoção fez história. Nós queremos agradecer agora a Renault, essa concessionária que foi parceira, em nome de todos os empresários, lojistas de Três Lagos, aí que participaram e fizeram realmente a diferença nesta promoção. Agora vem cá. Obrigado, Lucas. Tudo de bom para você, meu irmão. Dá uma olhada aqui. Olha quem já está lá, ó. Olha lá, ela lá, ó. Carro novo, cheirinho zero, Dona Maria Aparecida Cabanha, já aproveitando o Renault Kwid. Antes da gente conversar com a Dona Maria, Ô, Lourosio, dá um... Passa visão nesse carro, olha só. Que carinho que a Guará preparou. Laço vermelho, que presente, hein? Já imaginou você ganhando um carro? Pois é, tinha que fazer igual a Dona Maria. Acreditou na promoção, fez questão de entregar aí os 45 minutos do segundo tempo, o seu cupom lá na praça e olha que deu certo. Foi a sorteada. Dona Maria, por favor, por gentileza, vem conversar aqui comigo, daqui a pouco a senhora aproveita aí o seu carro. Muito obrigado. Deixa eu encostar aqui a porta. Por favor, bom dia. Agora sim, nós já mostramos o caminho da sorte, já mostramos a senhora no dia ganhando o carro, e hoje, nessa quarta-feira, enfim, pegou as chaves do seu carrão. Muito lindo o carro, gostei, maravilhoso, show de bola. Caiu já a ficha, ou ainda não, ou só na hora que a senhora cruzar aquela porta ali. Tá caindo, tá começando a cair. Tá começando a cair. Ó, a gente sempre pergunta pra senhora, né, desde a sexta-feira, tem que acreditar, a sorte não é pra quem precisa, a sorte é pra quem tem, igual ela fez, ó. Vou atrás da sorte e conseguiu. Não é mesmo, Dona Maria? Tem que acreditar, tem gente que não preenche os cupons, mas é bom preencher, senão nunca você vai saber se você vai ter sorte. Eu sempre preencho, eu acredito muito. É isso mesmo. Pra gente ainda falar um pouco mais dessa promoção, a senhora cobrou do seu marido que ele comprou e falou assim, você preencheu o cupom, ou seja, a senhora é uma telespectadora, uma ouvinte assídua do grupo RCN, e estava por dentro da promoção Explosão de Prêmios. É verdade, ele comprou e não preencheu o cupom, eu fiz ele voltar e buscar o cupom. Chegou lá, já não tinha mais a urna, eu falei, eu tenho que levar amanhã cedo. Aí eu peguei, preenchi e levei. Obrigado.